A gente vai com isso. E aí, mano, o João foi perfeito. Fiquei muito feliz com a minha escolha, morria de medo de colocar o meu personagemzinho na mão de outra pessoa. Fiquei muito feliz com o delivery dele. E agora a gente tá livre, a gente tem as máscaras, vamos levar. E outra que eu nunca tinha visto o João jogar RPG, né? Ou atuar no geral. Eu tinha visto, por exemplo, quando eu chamei a galera pra fazer Eva Van Gloss, eu sabia que a galera já tinha dublado algumas paradas, a galera já tinha esse background de ter uma boa interpretação. Mas o João foi uma aposta minha. Fiquei muito feliz mesmo com o resultado. E aí, quando ele aparecer pra matar o Kaiser e o Arthur... Obrigado, Rob, que é ótimo aos 34 meses. Daniel, você tá aqui! O que é?